Olá caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu Daniel Forjás, aqui ajoelhado na terra mais uma vez, estou aqui nas nossas estufas, onde nós cultivamos as plantas medicinais e eu quero mostrar para vocês como identificar uma planta medicinal incrível, que talvez você não conheça, mas que pode fazer toda a diferença num tratamento de saúde e de repente se você plantou, você vai ter certeza que é essa planta mesmo. A maioria das pessoas não usa as plantas medicinais porque não sabe identificar. Então esse aqui é o quadro, Daniel, que planta é essa, onde eu ajudo você a identificar as plantas, mostro todas as características da planta para que você possa fazer um uso seguro, para que você possa fazer um uso eficiente, para que você não erre na hora de escolher uma planta medicinal. Quero te mostrar essa planta aqui que é uma planta incrível. Hoje nós vamos falar sobre o Cardo Mariano. E o Cardo Mariano, ele não é uma planta brasileira, ele é uma planta que vem do Hemisfério Norte, Estados Unidos tem Cardo Mariano, na Europa tem um pouco de Cardo Mariano, ele não é do Brasil, você não vai achar num terreno baldio, num campo, você não vai achar Cardo Mariano. Mas essa planta aqui, ela se prolifera muito facilmente através de sementes e você consegue ter um resultado muito bom com ela, certo? Primeiro, o nome científico do Cardo Mariano é Silibum marianum e você vai encontrar mais informação técnica sobre ele a partir desse nome. E no nosso canal nós temos um vídeo completo sobre o Cardo Mariano que você pode assistir para entender as propriedades medicinais e como utilizar o Cardo Mariano. Beleza? E é uma planta legal porque você consegue encontrar ele também em farmácias de manipulação. Muito bem, você plantou Cardo Mariano e nasceu. Será que é Cardo Mariano? Bom, primeira questão. Esse aqui é o aspecto do pé do Cardo Mariano. Muitas folhas saindo. E ele tem esse tom tigrado aqui de um verde muito clarinho, quase branco e um verde folha bem bonito aqui no meio. Então, essa aqui é a cor do Cardo Mariano. E tem que ser dessa cor, senão não é o Cardo Mariano. E outra coisa, uma característica que você não vai passar despercebido com certeza. Olha aqui, gente. Tem espinho, tá vendo? Tem espinho aqui na ponta do Cardo Mariano e esse espinho dói. Ai! Furou meu dedo, ó. Quer ver? Olha lá, ó, tô sangrando, furou meu dedo. Ah, meu Deus, hemorragia. Bom, muito bem. Então, você não vai passar despercebido. Se ele é Cardo Mariano, com certeza a borda da folha está cheia, cheia, cheia de espinhos, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Olha o tamanho da folha dele. É uma folha que deve ter mais ou menos uns 40, 45 centímetros. Podendo chegar a 50 centímetros essa folha. É uma folha bem grande. Uma folha realmente robusta, né? E ela tem uma... parece plástico. Quando você pega nela aqui, a textura dela, parece plástico. Ela é bem grossa. Vamos ver o verso da folha. O verso não é tigrado. O verso é claro, tá vendo? É um verde claro, completo. E essa é a característica dele. Ele vai nascer sempre perto do chão. O único momento que ele vai se levantar é quando for na hora de produzir flores. Vai sair aqui do centro dele, vai sair um pendão que vai se elevar até mais ou menos uns 50 centímetros de altura. Vai sair aqui do centro dele. Onde vai ter uma flor roxa, lilás. E aí eu quero mostrar pra você agora essa flor. Aqui do lado, aqui do lado você consegue ver a flor do Cardo Mariano. Ela forma como se fosse um grande pincel, um grande pompom roxo, intenso. E é grande. Seria mais ou menos do tamanho da minha mão fechada. Ele é bem grande. Quando ele seca, ele forma sementes dele na parte de baixo. E você pode propagar o Cardo Mariano novamente sem muita dificuldade. É uma planta que é muito adaptável e muito interessante. Inclusive o nome deles é Cardo Mariano porque a cor da flor dele é a mesma cor do manto de Maria. Pra quem é católico, é a mesma cor do manto de Maria. Então eles chamam de Cardo Mariano. Nos Estados Unidos ele é chamado de Cardo de Leite. Por que Cardo de Leite? Porque ele tem a propriedade de aumentar a produção de prolactina. Então, por exemplo, as vacas são alimentadas na época de lactação. Elas são alimentadas com Cardo Mariano pra aumentar a produção de leite. Então você tem um aumento na produção de leite. E as mulheres também podem se valer disso. Essa é uma planta medicinal com muitos, muitos usos. Pra muita coisa. É um coringa na sua mão. Pra você fazer um tratamento com plantas medicinais. É um coringa na sua mão. Seja o fígado, seja o rim, seja o estômago, o pâncreas, o baço, seja o intestino, seja pra memória, seja pra Alzheimer, seja pra muitas coisas. Ele serve diabetes, colesterol, estetose hepática, inflamações do fígado, é um super anti-inflamatório. Bom, tem muita coisa. Mas eu aconselho você que assista o vídeo completo do Cardo Mariano pra entender tudo que ele pode fazer por você. Como eu disse, é uma planta que você pode encontrar em farmácias de manipulação, na forma de extrato seco padronizado, em cápsulas. E é uma planta que você pode encontrar em lojas de produtos naturais, como uma planta seca para o consumo. Certo? Na loja do autor da própria saúde, você também encontra. Aqui eu vou deixar o link. A gente tem... Esse Cardo Mariano está aqui. E ele vai ser cortado, higienizado, seco, em estufa climatizada. E vai estar disponível na nossa loja em breve. Então, se você precisa de Cardo Mariano, se você procura Cardo Mariano, essa pode ser uma grande opção pra você. Certo? Essa aqui é mais uma planta medicinal importantíssima. Nesse nosso quadro, que planta é essa? Eu espero que você tenha aprendido a identificar o Cardo Mariano e que você possa fazer uso dele nos seus tratamentos de saúde. Que maravilha! Se você curtiu esse vídeo, achou importante identificar o Cardo Mariano, então deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente. E se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão inscrever. Se inscreva no nosso canal pra receber as nossas notificações. Muito obrigado por você me acompanhar aqui e até o próximo vídeo no nosso canal autor da própria saúde. E até o próximo vídeo no nosso canal.